Os taurinos, para 2015, eles ainda vão continuar, eles saíram do ano de 2014, ainda um ano um pouco mais pesado, por conta de cobranças de trabalho, também aspectos de saúde, mas 2015 ainda continua a passos lentos. Também é um ano de muita projeção e de muito romantismo. Os taurinos, eles têm que tomar um pouco de cuidado por essa questão da projeção, da ilusão, para não cair no conto de fadas, projetar demais e se iludir demais. Um ano para o taurino, ele é muito mais familiar, o esteio familiar, ele vai vir com muito mais felicidade, com muito mais benefício. Eu vejo esse ano para o taurino muito mais benéfico no âmbito familiar.